Música Inicia o nosso especial Casa Cor, o primeiro ambiente ao quarto da menina de 8 anos, feito pela arquiteta Priscila Rassi. Especial Casa Cor 2011, apoio cultural, Bentec, ambientes pensados. Música Sou arquiteta Priscila Rassi, trabalho com arquitetura e interiores. Estou aqui na Casa Cor, mostrando o espaço da suíte da menina de 8 anos. E foi inspirado em uma menina moderna, ligada em informática, em tecnologia. Esse quarto foi pensado para colocar um painel de fotos da menina, um painel de fotos digital atrás da cama. Então as cores utilizadas foram o rosa e o prata. Fiz uma pintura especial na parede, que é uma pintura metalizada no tom cinza. E os painéis em tons de rosa. Eu tenho um cantinho de penteadeira e um cantinho para estudo, o espaço para TV, uma cadeira para leitura. Os móveis utilizados no espaço são da época. Tenho o banheiro, que foi pensado com um revestimento, um porcelanato e um revestimento de pedra, onde foi feito um lixo em conjunto com a parede. E a iluminação do quarto, que tem toda uma automatização, né? O pendente tem um tecido dentro. Então tudo foi pensado para dar mais aconchego e mais privacidade ao quarto. Todos os armários do quarto, o armário fixo e os móveis planejados, todos os desenhados por mim também, foram feitos pela Bentec. E nós damos continuidade ao nosso quadro Tendências de Milão com Daricelma Mariotto. Tendências de Milão com Daricelma Mariotto. Tendências de Milão com Daricelma Mariotto. Apoio cultural, Finarte, Plisseiro, Via Condote, Renata Arantes, Florencio. Tem pervidos. Missoni, um dos grandes nomes da moda, agora lança Missoni Home, como vocês conferem a seguir. Eu vou eleger um estande. Este, para mim, é um dos estandes mais bonitos da feira. Pelas cores, pela beleza, pela combinação de tons, pela maneira que foram expostas. Este aqui é um dos meus preferidos. A Missoni, além dos tecidos que ela fornece para lojas, para serem utilizados como revestimento, ela também compõe mobiliários. A gente tem mobiliários de varanda. Cadeiras de piscina. Cadeiras de piscina. Almofadas. Poltronas, puffs. Luminária. Luminária. E, principalmente, muito, muito tecido. Olhe as cores, observem as cores. Infelizmente, nosso programa chega ao final. Semana que vem você acompanha a continuidade dos ambientes da Casa Cor e do nosso especial de Milão. Obrigada pela sua companhia e fica agora com o Som de Casa. Meu nome é Romana Cavalcante, eu sou empresária e meu som de casa é Michael Bublé. Somedas. 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 When I'm awfully low. When the world is cold. I will feel the glow. Just thinking of you. E...